Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Duarte e hoje eu vim falar sobre a série Siren. Pra quem não conhece, ela passa no canal Freeform. Se você ainda não viu, eu recomendo. É uma série ótima. Eu particularmente gostei muito, gosto, né? Porque ainda tô assistindo a segunda parte. A primeira temporada, ela tem 10 episódios. A segunda, eu não sei quantos que vai ser, que ainda não lançaram todos. O que eu falo pra vocês? Essa série não é uma série de terror e também não é uma série de adolescente. Ela tá mais pra uma série de ação, ficção, ficção, né? Aventura. Ela tem dois personagens protagonistas, que é o Ben e a Maddie, que eles são biólogos marinhos. Aí, por eles serem biólogos marinhos, eles vão ter esse contato com a Rin, que é a sereia principal da série. E por que que a Rin, ela vem pra terra? A irmã dela foi capturada por pescadores, né? Pelo povo ali da... Pescadores, é... Não por pescadores, pelo povo do exército, da marinha, alguma coisinha. Por pescadores, aí o povo leva ela lá pra fazer experimentos, né? Os cientistas lá, tá fazendo experimentos com ela. Aí a Rin vem pra terra pra resgatar a irmã. E aí eu não vou falar spoiler, vocês têm que assistir. Gente, mas é uma série tão engraçada que essa, a Eline Powell, a Eline Powell é o nome dela, que é a protagonista, a Rin. Gente, ela é uma ótima atriz, o olho dela assim, me esbugalhado, ela age como uma sereia mesmo, assim. Não como uma sereia que eu nunca vi, mas ela tem uma... Um jeito, assim, de atuar muito convencente pra gente, que parece que não é uma humana mesmo. É muito engraçado, né? Quando os atores, quando ela começa a ter convivência com a humanidade, né? Ela começa a ver coisas diferentes, o beijo, essas coisas assim. Ela fica olhando... É tão engraçado o olhar dela. Aí ela fica querendo beijar todo mundo, vendo que ela não sabe o que que tá acontecendo. Ela tenta imitar. Mas é muito engraçado essa parte. Na segunda, na segunda parte que eu tô vendo, tem um episódio que eu ri tanto. Que foi o Ben rindo, eu não sei o que aconteceu, que ele começou a rir. Aí ela foi tentar imitar ele. Gente, eu ri tanto dela tentar rir. Porque ela fez assim... Ela riu muito engraçada. Aí o Ben chegou e danou com ela. Então, eu recomendo pra vocês assistir essa série. Porque ela não é uma série falada. Não tem no Netflix. E eu não tenho televisão paga. Não sei. Sem ser Netflix ou... Se passa em algum canal. A não ser o Free For. Então, eu recomendo pra vocês a pesquisar. Ela tem algumas falando no YouTube, falando também. Eu recomendo pra vocês assistir. Porque é uma série ótima. Assim como Quântico. Eu gosto bastante. Mas Quântico tem na Netflix. Eu recomendo pra vocês essas séries. E são atores lindos, maravilhosos. Gente, assim... Não dá aquele medo, mas dá um suspense. Ah, o que que vai acontecer agora? Então, eu fico assim, eu querendo saber. Porque ele te prende. Os episódios, a história, ela te prende. Do começo ao fim. Você fica querendo saber o que aconteceu. O que que vai acontecer. Por que que aconteceu. E isso envolve várias outras questões. A família, né? Da média. A família do Ben. A família da Rin. E tem a família de outra sereia. Opa! Spoiler. Então, é isso, gente. Eu recomendo pra vocês. Essa série. Se você tiver gostado desse vídeo. Dessa recomendação. Deixe seu like. Que vai ajudar. Me segue nas redes sociais. Que estão todas aqui embaixo na descrição. E se inscreva no canal também. Pra ajudar a crescer, né? Pra trazer mais conteúdo pra vocês. Pra me melhorar a qualidade também do canal. É isso. Até a próxima. E se inscreva no canal.